Fala galera do Nargly Club, beleza? Jogurt Maia, hoje com um unboxing pra vocês, tá? Que eu comprei lá do Adriano Taguchi, que é o Japa e que também grava as reviews pra vocês Pra quem não sabe, ele é lojista, tá? Eu já fiz várias compras aí com ele E queria indicar pra vocês, porque muita gente me pergunta onde eu compro Roche, Essência, Arguilho, no geral Então tá aí uma das lojas que eu também compro Então vamos lá Deixei a caixa aqui já aberta aqui em cima, tá? Tirei a fita já, pra vocês não ficarem vendo meia hora eu abri caixa aqui Mas aí, bastante plástico bolha, bem protegido Vamos lá Aqui em cima já um brilho, tá? Um copinho Aí, copo da loja do Japa mesmo, Taguchi 26 Ruka Com furadorzinho, escrito Taguchi 26 Ruka também, bem legal E mais um blitzinho aqui ó Uma Fumari Orange Cream Gosto bastante desse fumo, valeu Japa Nois E agora o meu pedido normal mesmo, tá? Primeiro aí Uma Key Limit A Key Limit ultimamente tá um pouco caro por causa do dólar, mas vou fazer o que Não vou ficar sem Uma Social Smoke Pink Lemonade Pra quem nunca provou esse fumo é sensacional, eu já comprei acho que uns 4 Podem comprar aqui, é excelente Um Lemon Chill, também da Social Smoke Eu também já tinha provado algumas vezes, é tipo um limão bem gelado Bem gostoso Mais plástico E aqui um goche que eu pedi, vou mostrar aqui pra vocês Bem gostoso Quero fazer esse bolo Bastante plástico bolha, metrolado ou rocha aqui Vou pedir um cabal novo que saiu aí, aquela série ouro Tá aí Bem bonito mesmo, é um preto fosco Com os detalhes em ouro ali Pra quem não sabe Dessas novas versões aqui do Mukabal Ele não vem escrito dentro, tá? Porque até mesmo pelo que eu vi Alguns posts aí O próprio Mukai falou que já tem escrito por fora Não tem a necessidade de ver escrito por dentro, tá? Então se vocês encontrarem assim Podem ficar tranquilos Bem bonito mesmo, tá? Aí tudo certinho, galera Veio todos os produtos que eu pedi Então, resumindo, um Roche Um Social Smoke Mais um Social Smoke Os dois 250 gramas cada Uma Cane Mint Uma Fumari de Brink Um Furador E um Copinho Beleza? Esses copos aqui é bem bonito também, transparente Eu gosto bastante, tem vários aqui Mas então é isso aí, galera Uma loja que eu recomendo bastante Já fiz várias compras aí Como eu falei pra vocês com o Jab E se não me engano foi mais de 10 já Ele não tem site ainda por enquanto, tá? Já vou adiantando Porque muita gente me pergunta onde eu compro Qual site eu indico Todas as compras que eu faço com ele Ou é pelo Facebook ou pelo WhatsApp Mas então falem com ele que É recomendadíssimo, beleza? Taguchi 26 Ruka Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um vídeo meio rápido, tá? É isso aí Até uma próxima review Um abraço Até mais!